oi povo bom dia para todos bom dia para mim fofinho bom dia para a outra galera que está chegando então vamos jogar a partir da nossa de lei do minecraft eu acho que vou jogar uns 12 minutos só viu mais ou menos isso aí o meio fofinho chegando na área me fofinho disse que ele que é youtuber gamer também que é muito legal também uma conferida lá no canal dele também que acredito que ele posta regulamente os seus vídeos então cheguei chegando vadim vadim é o nome do menino ele começou ontem tá dizendo aí o homem fofinho sim galera entrei aqui no servidor comprometido já de textura nova ontem eu tinha diamante só que a galera encontrou meus diamantes e o que foi que aconteceu simplesmente aconteceu o seguinte eles pegaram os diamantes porque eles tinham ferro e eu não tinha vitinho bom dia um salve para você e aí 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 eu vou tirar rapidinho não é por nada não viu não é tá expulsando de ser mal não é só para eu tirar rapidinho aqui a festa e eu vou subir com a minha boneca que eu preciso encontrar minérios o vadim o elcam deixa eu baixar o volume que eu acho que tá alto não eu tenho muita certeza só um momento só um momento o que foi que aconteceu o que a galera tá dizendo aí peraí deixa eu entender o que foi vitinho o que houve porque a tristeza bom gente essa aqui é a minha meu próximo processo não projeto de casa vitinho acordou mal vitinho rapaz sem cuidar da alimentação vamos ver o que que tem para nós eu preciso de uma caverna e não criar uma vitinho tá sentindo a sensação de ter comido três tá aqui uma caverna perna olha tão pertinho a maravilha três pizza rapaz em zero e corda pronto vai explodir uma pessoa dessa estourar ó eu acho que tem um arqueiro na região viu o que é isso é água vamos lá olha o arqueiro ali eu acho tão bonitinho porque o arqueiro ele fica parecendo um doce eu sei o servidor é doce viu minha gente aí fica muito fofinho cadê ele cadê você cadê você é muito engraçado o servidor de candy porque fica pronto pronto perfeito porque fica muito escuro a caverna peraí deixa eu dar uma olhadinha aqui que a galera tá falando só um momento tá bom aqui não tem nada o que é que eu vou fazer eu vou explorar tudo ó ó aqui é carvão né só um momento galera responde já já e as perguntas Gil Games bom dia um salve para você que está chegando tá graze bom dia graze galera entra aí no servidor sinta-se à vontade viu para brincar minha missão minha missão é encontrar minérios só que está difícil muito difícil e o céu lá tá descarregando para minha carreira né ele não tava não descarregado não só que eu acho que tá com problema na bateria sim versão 1.2.9 então vamos embora jogar eu vou procurar mais tarde um servidor de esconde esconde alguém perguntou qual a minha idade 25 anos tá quem não foi inscrito galera já lá no youtube faz a inscrição o elton salve para o elton salve para janderson um salve também para acho que para vitinho já mandei o salve não mandei vitinho salve para muita gente hein o negócio tá sério aí muita gente janderson chegou na área o que é que eu preciso no momento caneque caneque está chegando no jogo opa o vitinho muito obrigada vitinho pelo elogio sim galera entra aí no servidor e vamos brincar estou aqui na caverna na verdade eu tô criando uma caverna que tá difícil e ontem encontrei diamantes mas tive o azar de de alguém de não ter o ferro e alguém ter o ferro para criar a picareta joãozinho um salve para você viu bom dia graças tenho 25 obrigada vitinho muito obrigada vinicius bem-vindo um salve para você que está aí na área eu tô quase saindo dessa parte daqui para explorar e procurar realmente uma civilização eu acho que é a melhor opção hein galera a versão rafael é 1.2 ponto 9 toda vez já um branco eu disse tanto tantas vezes 1.2.8 que ficou gravado na cabeça Gabriel um salve para você que está chegando aí na área tá estou escutando um barulho de de arqueiro mas não consigo visualizar onde esses rapazes estão com certeza tem alguma caverna aqui próximo eu não estou conseguindo localizar já desci tanto deixei lá para cima de novo é meio pobrinho esse servidor viu de minérios tudo bem que eu achei diamante ontem mas foi muito difícil Joãozinho olha a minha versão é 1.2.9 se puder entrar aí chegar chegando não sinta-se vergonha então não tenha vergonha o Vitinho tá mal Vitinho olha e se você está mal porque comeu demais é bom você tomar um remédio pra azia má digestão senão acho que vai dar uma diarreia em você ai vai ser triste né amigo ficar com diarreia vai ser complicada a situação o que que eu vou fazer eu vou explorar para o lado de lá olha só deixa eu olha a Grazi gente look da Grazi que fofinho Vitinho tá pensando em bolo misericórdia vamos ver o que que tem aqui do lado esquerdo essa picareta daqui ela é de de pedra porém ela eu não encontrei ferro minha gente ainda nesse servidor encontrei diamante mas não encontrei ferro ai a galera que tinha ferro que conseguiu encontrar pegou e fez o pegou os diamantes pegaram né muito pobre nesse servidor hein já já eu troco a textura pra voltar a mal tem assim Vitinho namorado eita acho que a boneca vai começar a morrer já pobrezinha eu tô só vendo as conversas não tô conseguindo nem falar vocês são demais galera eu acho uma resenha quase acertou meu Minecraft é é pago mas eu disponibilizei pra vocês lá no YouTube a versão 1.2.9 viu não essa aqui não é a melancia minha gente como é difícil saber o que é uma melancia aqui no servidor aí tá é a melancia ó maravilha viu dá de comer pra minha pobre da minha boneca né porque a bichinha tá precisando minha gente ó a vida dela enchendo eu procurando melancia só que assim eu não me acostumei ainda com os bloquinhos bloquinhos diferentes aí o que acontece pra mim esse bloco que eu acabei de quebrar poderia ser o bloco de uma árvore uma madeira mas na verdade era a melancia mesmo deixa eu pegar outra melancia porque a boneca vai dar uma explorada na região aí eu preciso estar com comida a textura eu acho fofa essa textura Candy só que eu tô vendo que o jogo tá engasgando peraí deixa eu ver alguém fez um comentário aqui interessante bom dia aí pra pessoa que está na festa tomando acho que é um cafezinho né Christian bom dia pra você tá oi men fofinho vitinho dog também está na festa vitinho melhoras pra você viu men fofinho também está na festa aí o João perguntou tem dragon no endereço faz o portal pessoal eu tenho um servidor da craftland aqui ele já tá já tá prontinho ele vou entrar nele eu já tarde tá antes de meus compromissos vitinho você tomou remédio rapaz tem que tomar me fazer uma olá 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 tchau aí pra galera Tudo jóia. Deixa eu ver quem é a pessoa. Tudo jóia. Ah, tem duas pessoas assistindo uma festa só. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 3.044, o Guilherme está na festa. O Vitinho está numa crise de diarreia, eu acho. De má digestão, não faço ideia. Mas ele vai melhorar, eu tenho certeza. Bom, galera, eu vou ter que encerrar a live para botar o celular para carregar. Aí o que acontece? Enquanto isso, vocês já vão se inscrevendo lá no meu canal, porque eu vou postar esse vídeo daqui lá e vocês vão dar o like, fazer seus comentários, eu vou mandar muito, muito gostei para vocês também. E um cheiro para todos. A tarde vai ter live, não sei se agora de manhã ainda vai ter, que eu preciso resolver uma questão de uns documentos. Então, um cheiro para todos. Fiquem com Deus e até já já.